Fala pessoal, esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva, mais um dia aqui com vocês. Gratidão a todo mundo que está participando do canal, todo mundo que tem ajudado o canal, né pessoal? Vocês são maravilhosos. Desde já quero agradecer a todos vocês, tá? E lembrando a vocês da nossa promoção, é a promoção mais famosa do YouTube aí, todo mundo participando, aonde eu respondo cinco perguntas pra vocês, com valor simbólico. A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, tá pessoal? Jogamos búzios, tarô e também baralho cigano, fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho, e especialidade também na área amorosa, tá bom? Então não perca seu tempo, marque uma consulta, agende uma consulta com a sua energia, né? O tema de hoje é um tema que está fazendo sucesso no canal. O tema é Revelações Urgente para a Sua Vida. Vamos ver o que a espiritualidade tem para te dizer, os recados urgentes da espiritualidade para a sua vida, tá bom? Quero agradecer a todo mundo que está compartilhando os vídeos, todo mundo que tem se inscrito no canal. E o pessoal que está pedindo alô, né? Vamos dar um alô aqui, ó. Pessoal, participa do canal, tá? E vamos que vamos, hein? Então vamos lá. Opção 1, Orixá Exu. Opção 2, Pai Ogum. Para quem já teve relacionamento com essa pessoa. Opção 3, Inhansan. Opção 4, Pai Xangô. Para quem nunca teve relacionamento com essa pessoa. Vamos ver aqui quais são as revelações urgentes que vai vir para você, tá? Se você mentalizar uma pessoa, é para quem já teve relacionamento. 1 e 2. Se você não mentalizar ninguém, tá? Ou mentalizar uma pessoa que você não conheça, um amor novo, é a opção 3 e 4. Vamos ver qual o recado da espiritualidade. Não conseguiu fazer a sua escolha, deu uma pausa no vídeo. Eu vou prosseguir para o vídeo não ficar muito cumprido, tá bom? Para quem escolheu a opção 1, Orixá Exu. Revelações urgentes da sua vida, pessoal. Mentaliza. Seja qual área for, tá, pessoal? Se for na área da amor, a opção 1, que eu estou vendo agora, é para quem já teve relacionamento, tá bom? Gratidão para quem está deixando o like. Gratidão para quem está ativando o sininho. Gratidão para quem está participando do canal. Esse é o canal da Coruja. Obrigado aos elogios aí, tá? O pessoal elogiando a minha voz. Oi! Ai, meu Deus do céu, vocês são demais. Quero mandar alô para a minha cidade maravilhosa. Rio de Janeiro, Niterói, São Gonçalo, Alcântara, Maricá, Itaboraí. O Rio de Janeiro é maravilhoso, pessoal. Mandar alô, pessoal, de São Paulo também. Recife, Pernambuco, Maranhão. Vamos aqui para a opção número 1, Orixá Exu. Revelações urgentes para a sua vida. Seja a área que for, tá, pessoal? Para quem escolheu a opção. Se for a opção de amor, é para quem já teve relacionamento, hein? Mentaliza aí, pessoal. Traz a energia dessa pessoa para cá. Está falando de amor aqui, tá, pessoal? Então é para quem já teve relação com essa pessoa. Ou está tendo. Entendeu? Para você que escolheu a opção 1, Orixá Exu, pessoal. Essa pessoa que você trouxe para a mesa de jogo, veja essa pessoa aqui tomando um tipo de atitude, tá, para ter um recomeço com você. Essa pessoa aqui, ela quer ter uma conversa com você, uma conversa franca, para botar os pingos nos índios, tá, pessoal? Essa pessoa realmente, hoje eu vejo ela necessitando dessa conversa e te fazendo essa oferta. te procurando para ter essa conversa. É uma pessoa que está longe de você, está distante, pode ser geograficamente, pode ser em outro estado, em outro país, ou até mesmo em outra cidade, mas essa pessoa está longe de você, para a maioria das energias. Ela vai se movimentar. Essa pessoa aqui, eu vejo ela em conflito atualmente na vida dela, e por isso que ela quer transformar a vida dela toda. vejo essa pessoa querendo conversar com você, tá, e vejo alguma situação inesperada acontecendo, para que isso realmente possa ser concretizado. É uma pessoa que tem amor por você, é uma pessoa que tem sentimentos, tá, e a pessoa deseja mudar a situação de vocês. É uma pessoa que, vejo que ela quer um relacionamento com você, quer um reinício da relação com você, uma reconciliação, para a maioria das energias, tá. Essa pessoa sente o amor verdadeiro por você, a pessoa quer ter um encontro com você e ela vai lutar por isso. Isso é uma revelação urgente. Para você que não acredita, não perca nem seu tempo em ver esse vídeo, entendeu? Para você que fala, ah, já tem tanto tempo, não importa, eu estou te falando o que o universo está trazendo para você. Se você continuar vibrando negativo, é claro que para você não vai acontecer. Só você olhar nos relatos ali, as pessoas que já conseguiram seus objetivos, porque só mudaram a maneira de pensar. Aqui, para muitos, vai ter uma reconciliação com essa pessoa, vai haver uma procura, tanto que caiu como recado urgente para você. Essa pessoa tem amor por você, tem desejo, é uma pessoa que te admira muito e está refletindo muito na situação de vocês. A carta diz que o melhor para vocês ainda está por vir, tá. Vejo uma transformação numa situação que tinha terminado, houve uma finalização aí, houve um afastamento, houve todo um sentimento aí de ruptura, mas agora vem uma mudança brusca nessa situação e o que estava parado vai se movimentar, gente. Se essa pessoa estava longe de você, estava parada, sumida, estava tudo estagnado, essa pessoa vai se movimentar e veja um êxito nos seus caminhos em relação a essa pessoa. Esse é um recado urgente, um recado importante, um recado maravilhoso, né. Essa pessoa aqui vai se movimentar. Só quero ver se vai demorar ou se vai ser rápido. Vamos ver aqui. É, canal Enigma do Oriente. Vai demorar ou vai ser rápido esse movimento? Bom, o Imperador, pessoal, o que eu posso te falar? Olha, vai ter um destrave aqui, não demora, é uma coisa rápida, por quê? Só depende dessa pessoa tomar essa iniciativa, tá. Vai ter um destrave e essa pessoa vai agir com rapidez, para a maioria das energias. Que legal, hein. Lembrando a vocês, tá, se você achou que não combinou com a sua energia, assista o outro o montinho, ou marque uma consulta particular com a sua energia, ou participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Sem necessidade de marcar consulta, tá, pessoal. Lembrando a vocês que é uma tiragem com várias energias, portanto, se não combinar com a sua energia, faça uma consulta, tá, pessoal. Por isso que eu lembro bem. Deixe o seu nome aí, tá, para a corrente de oração que nós fazemos aí, tá, o sexto de oração. Vale muito a pena, é uma energia boa, é uma energia que a gente emana aí, para as coisas melhorarem para você, tá bom? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho também. Especialidade na área amorosa. Muita gente já atingiu os objetivos aí, graças aos trabalhos. Tem vários relatos. E aqui o canal, o intuito do canal é positivar você, fazer você ver a vida de uma maneira melhor. Se você vibrar positividade, você atrai as coisas boas, tá? Seja qual for a sua situação, vibre coisa boa, que você vai atrair. O universo devolve para você. Quero mandá-lo para Ivanilma, Ivanilma Cordeiro. Quero mandar alô para Maria Zélia, Alessandra Simões, Nilda Teixeira, Renata Morita, Leila Prado, Iane Gabriele, Gilmara Coelho, Lucilene Oliveira e Marisete Penha e Rosa Oliveira. Todas essas pessoas estão compartilhando o vídeo, estão participando do canal Enigma do Oriente. Faça como elas. Deixe o seu comentário, peça o seu alô, contribua com o canal, tá? E quem ganha são vocês, sempre com mais conteúdos. Opção 2, Ogum, pessoal. Vamos ver aí com o Pai Ogum, tá? Se essa pessoa... Se essa pessoa não, qual o tema? Vamos ver com o Pai Ogum? Quais são os recados urgentes, pessoal? Revelação urgente. É, para a sua vida. Qual a revelação urgente para a sua vida? Lembrando que se for na área do amor, a opção 2 é para quem já teve relacionamento com essa pessoa ou está tendo, tá? Fica a dica para vocês. Falou de amor, é para quem está tendo ou para quem já teve. Deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal. Quando você compartilha o vídeo, você está ajudando pessoas aí que estão apavoradas, tá? Então faça isso, ajude o próximo, que volta para você. Canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva. Revelações urgente para a sua vida. Então, pessoalzinho que escolheu a opção 2 do nosso querido Pai Ogum. Qual é a revelação para você urgente, pessoal? Bom, muitas pessoas que estão vendo escolher esse montinho 2 são pessoas que estão sentindo uma tristeza profunda, estão se sentindo abandonadas, estão se lamentando, estão decepcionadas. São pessoas que estão tristes, tá? Por alguma razão aí. Falo para você que a pessoa que saiu da sua vida, a pessoa que está fazendo você ficar triste, é uma pessoa que vai vir atrás de você implorando o seu perdão, implorando para vocês terem momentos felizes, tá? Você vai ser recompensada por tudo isso que você está passando. Com isso vai vir uma harmonia, se assim você quiser, tá? Essa é a ordem natural das coisas, é o que vai acontecer que está saindo aqui. Por quê? Porque a espiritualidade fazendo justiça na sua vida, tá? A espiritualidade dizendo para você que você não está sozinha ou não está sozinho. Pode ter certeza que essa pessoa vai vir atrás de você aonde você que vai dar as cartas, tá? Você que vai realmente resolver a questão, tá? Se a pessoa vai vir atrás de você, vai vir querendo conversar, vai vir querendo botar as coisas em ordem, é você que vai decidir, tá? Você que vai decidir o que você vai fazer. Outra situação aqui, pra você que está desanimado, que você não consegue trabalho, não consegue o emprego, as coisas estão muito difíceis, vai vir um momento de estabilidade aí, tá? Vai vir um momento aí que você vai conseguir, sim, o seu objetivo. Eu vejo aqui uma possibilidade de uma grande mudança na sua vida na área profissional. Eu vejo aqui você comemorando muito uma estabilidade que você vai ter. É uma coisa que você já estava fazendo plano e você está pedindo espiritualidade. Muitas pessoas estão querendo um emprego, que escolheram a opção 2. Vai haver um emprego pra você. Vejo que você vai ter um equilíbrio, tá? Eu vejo que você vai, sim, participar de uma seleção. Alguém vai conversar com você, te oferecendo algum tipo de emprego, uma estrutura aí, tá? Eu vejo uma pessoa te ajudando, uma amizade te ajudando, ou pode ser até um espiritual te ajudando. Eu vejo uma renovação na sua vida aqui também, na área profissional, pra quem escolheu. Outra coisa que aparece aqui, gente, outra coisa. Tenha sabedoria pra você fazer as suas coisas. Não faça nada sem pensar. Planeje antes para que as coisas possam dar certo. Tudo precisa de um planejamento. Não faça nada, sim, na emoção. Tenha um planejamento que você realmente vai conseguir equilibrar as coisas. Por quê? Você é uma pessoa que age muito por impulso. E toda vez que você age por impulso, as coisas não funcionam. Você sempre acaba sendo prejudicada ou prejudicada. Eu vejo um novo início na sua vida aí, tá? Eu vejo um início onde você vai criar possibilidade pra você realmente conseguir os seus objetivos. Aqui fala pra você, na área do amor. Se você quiser deixar o passado pra trás, vem um novo amor pra você. Entendeu? Você tem que decidir. O problema é que você não consegue se desligar dessa pessoa, tá? Você vive olhando pra essa pessoa. Você vive desejando essa pessoa. E muita situação aqui diz que essa pessoa não é pra você. Mas mesmo assim, você insiste, insiste, insiste. Você que vai escolher se você vai querer ficar com essa pessoa ou não, tá? Ela vai voltar, vai vir nos seus pés, implorando, implorando a sua atenção, implorando que você faça pra ela, dê uma chance pra ela. Se a pessoa vai vir, a espiritualidade tá trabalhando, tá? Pode ter certeza que vai vir uma transformação na sua vida. Eu vejo que na área do amor você vai dar as cartas. Você que vai decidir. Chega uma nova pessoa pra sua vida também. Saiu aqui, eu tenho que falar. Mas você tá muito ligada à pessoa do seu passado. Se você quiser, você vai ter, tá? Faça planejamento na sua vida. Pense em você primeiro. Que automaticamente você vai conseguir abrir os seus caminhos, tá? Eu vejo que essa pessoa vai vir conversar com você sobre o seu relacionamento com ela. Ela vai vir ter uma conversa franca com você. Porque a espiritualidade vai agir na sua vida. Só que a espiritualidade pede pra você agir com sabedoria. E pede pra você não se isolar. Não ficar triste sozinha no canto ou sozinha no canto. Gostaram da opção 2 de Pai Ogum? Se você achou que não combinou com a sua realidade, participe da nossa promoção, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. O WhatsApp está na mesa, gente. Tem gente mandando recado pedindo o número do WhatsApp. Olha aqui. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia em especialidade na área amorosa. Deixe o seu nome aí pro sexto de orações, sexto de rezas, tá, pessoal? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho. Não esqueça. Vamos mandar aloro aqui pra quem, pra quem? Pra Paloma. Beijo, Paloma. Juanjo. Beijo, anjo. Maria Lucas. Beijo. Pra quem, pra quem, pra quem? Betânia Oliveira. Beijo. Mais quem, mais quem? Taline Soares. Beijo. Maria Lucas. Beijo. Cássia Lins. Beijo. Canal Estrela. Beijo. Mais quem, mais quem, mais quem? Marisete Borges. Beijo. Esse é o canal Enigma do Oriente. Futuramente vai ser o canal do Beijo. É o canal da Coruja, pessoal. Deixa o seu like, ative o sininho, se inscreva no canal, tá bom? Opção 3 é da nossa mãe, querida Inhansã, mais conhecida como Santa Bárbara para os católicos. É a mãe Inhansã. É quem pode mudar tudo. Revelações urgentes pra sua vida. Mentaliza aí a Inhansã. Mentaliza a sua vida. Vamos ver quais são as revelações urgentes pra sua vida. Lembrando a vocês, tá? Não combinou com a sua realidade. Faça uma consulta com a sua energia, tá? Vamos ver aqui, opção 3 da Inhansã. Se cair a área amorosa é pra quem nunca teve nada com essa pessoa. É para novo amor, tá? Se cair na área amorosa. Salve, Inhansã. Para quem escolheu a opção 3, pessoal, revelações urgentes pra sua vida. Mentaliza aí a mãe Inhansã. O 2 foi forte, a opção 2 ali do pai Ogum, né, pessoal? Quais são as revelações urgentes da mãe Inhansã pra você? Bom, pra você que escolheu a opção 3 da nossa querida mãe Inhansã, Quais são as revelações urgentes que saem aqui pra você? Aqui a espiritualidade está pedindo pra você ter força, coragem, pra você tomar iniciativa, tá? Por que que sai isso? Porque você é uma pessoa que precisa trazer uma mudança pra sua vida, aproveitar as oportunidades que estão vendo. Se você não tomar iniciativa na sua vida, na área amorosa, vai ficar tudo parado. Agora é o momento de você tomar iniciativa, sair do seu cômodo, sair dessa energia de paradez, tá? Dessa estagnação. E aí você vai trazer novidade pra sua vida. Por que que eu falo isso? A espiritualidade fala que você tá preste a conhecer uma pessoa que vai se apaixonar por você, assim, ó, no estalar de dedos. Está no seu caminho. É uma pessoa que eu vejo que a conexão de vocês vai ser muito forte, tá? A pessoa é uma pessoa decidida. É uma pessoa que vai achar a sua energia contagiante. E essa pessoa venha, essa pessoa está vindo pra ter uma relação com você definitivamente forte. Vocês vão ter um relacionamento com muita paixão, com muito amor, tá? Você vai ter uma oportunidade de equilibrar a sua vida amorosa de uma forma que você nunca imaginou na sua vida, tá? Essa pessoa vai sim te fazer feliz. Mas para isso você tem que vibrar já esse amor. Por quê? Você tá vibrando aqui, pra algumas pessoas, um certo arrependimento ou está pensando muito no passado, tá, gente? Aqui pede pra você tomar coragem de seguir a sua vida em frente, que tem uma coisa muito melhor pra você. Eu vejo aqui que essa pessoa é uma pessoa que vai querer saber tudo de você, vai querer ser seu parceiro, vai querer agir sempre com honestidade, tá? Parceiro ou parceira, tá, pessoal? Eu vejo uma pessoa totalmente lúcida, uma pessoa que ela vai ter medo de te perder, é uma pessoa que vai querer sim estar na sua energia, é uma pessoa que vai pensar tanto em você que vai chegar a te sugar, uma pessoa que gosta de fazer tudo juntinho, tá? É uma pessoa que vai fazer você realmente esquecer todo o seu passado negativo. Vai ser um renascimento do amor na sua vida e não demora, é uma energia rápida, tá, pessoal? Eu vejo aqui um grande amor pra sua vida. Você, preste atenção aí, você vai vivenciar um relacionamento mais forte da sua vida. Se você acha que você já amou alguém, você tá enganada ou enganado. Você vai amar essa pessoa aqui, como nunca amou ninguém, tá? E vai ser um relacionamento que vai dar inveja em muitas pessoas, tá? E posso te falar, essa pessoa vai fazer você mudar o seu ponto de vista, ela vai procurar entender o seu ponto de vista. Discussão aqui quase não vai haver, porque vocês vão conversar bastante, tá? Total possibilidade de você mudar a sua vida. Quem escolheu a opção 3 aqui são pessoas que estão querendo equilibrar a vida amorosa, que estão querendo realmente trazer pra vida amorosa um equilíbrio, aonde eu vejo que você sim vai ter êxito. Saiu aqui como revelação urgente pra quê? Pra você tirar essa tristeza do seu coração, tá? Pra você se arrumar, ficar bonita, ficar bonito. Vai na padaria? Vai bonito, vai bonita, vai cheirosa. Vai pra chamar atenção. Por quê? Está vindo uma pessoa que realmente vai trazer uma estabilidade pra você que você jamais imaginou, tá? Muitas pessoas aqui podem já conhecer essa pessoa. Pode ser uma amizade aí nova, que você acabou de conhecer, tá? Alguém que você está conhecendo, tá? Outras pessoas, alguém que você vai conhecer. É uma pessoa que está com uma novidade na sua vida. Se for alguém do seu passado, você nunca teve nada com ela, ela voltou a falar com você agora, tá? Que energia forte aqui. Lembrando, pessoal, se você achar que não combinou com a sua energia, faça uma consulta. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer tipo de magia e especialidade na área amorosa. Deixe o seu nome aqui para o sexto de orações, nome das pessoas que você gosta, nome da pessoa que você quer. Diga o que você está achando do canal, tá? Participe do nosso canal, compartilhe esse vídeo, deixe o seu like e ative o sininho. Lembrando a vocês, tá? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho e especialidade na área amorosa. Quero mandar alô para Eu sou o Igor Silva, opção 4, Pai Xangô. Revelações urgentes para a sua vida. Mentaliza aí, vamos ver qual é a revelação urgente. O que o universo está entendendo que você necessita saber agora? Que vai te trazer uma estabilidade, né? Você saber disso agora, vai te trazer uma calmaria. Muitas pessoas que escolheram essa opção 4 são pessoas que estão agitadas, estão sofrendo, estão tristes, estão ansiosas. E agora vamos saber aqui, através das cartas, quais são as revelações urgentes para você. Canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva. Para quem escolheu a opção 4, o Pai Xangô, pessoal. Revelações urgentes para a sua vida essa semana. Mentaliza aí, por favor. Traz a energia dessa pessoa para cá. Para você que escolheu a opção 4, a opção do Pai Xangô, se sair era do amor, é para pessoas que nunca tiveram nada com a pessoa, como eu já falei, tá bom? Para quem escolheu a opção 4 do Pai Xangô, qual é a revelação urgente para a sua vida? Bom, aqui, quem escolheu a opção 4, você está à espera do amor, não é? Você está esperando alguma coisa relacionada à área amorosa. Eu vejo felicidade, eu vejo você conseguindo receber a notícia que você quer, tá? Aqui, tem pessoas que realmente não estão conseguindo esquecer uma pessoa do passado. Você está vibrando muito essa pessoa. E com isso, você fica trazendo aquelas recordações e isso acaba te paralisando para você conseguir alguma coisa nova, tá? Aí o que acontece aqui? Você fica num duelo com a sua mente. Uma hora você quer alguém novo, uma hora você quer alguém do passado. E com isso, você fica preso, tá? Ou presa. Eu vejo que vai chegar um equilíbrio para você. Assim que você equilibrar essa energia, jogar uma energia positiva, querendo sim um novo amor, querendo ficar com essa pessoa que você conheceu, muitas pessoas aqui conheceram alguém, tá? Já tem uma amizade. Tem total possibilidade de você e essa pessoa terem um relacionamento. Relacionamento sério, chance do novo amor. Mas para isso, você tem que esquecer o seu passado. E eliminar esse duelo que você está fazendo na sua mente aí. Essa indecisão. Uma hora você quer, uma hora você não quer. Isso traz medo e com isso traz a falta de confiança. Se você se equilibrar emocionalmente, você vai vivenciar um grande amor na sua vida. Com uma pessoa que você já conhece, que você nunca teve nada, ou com alguém novo, tá? Muitos aqui já conhecem a pessoa. Veja aqui. Você hoje, você hoje, tendo que tomar decisão, tá? Você tem que tomar uma decisão para a sua vida andar. Você tomando uma posição, tomando essa decisão, realmente tendo o autoconhecimento de você, você vai saber o que é melhor para você e com isso você vai trazer o amor para a sua vida. aqui para ter um relacionamento sério só depende de você, tá? Você é uma pessoa muito charmosa ou charmoso, muito sedutor ou muito sedutora. Com isso você atrai. Não fica nessa energia de parar, desde... Não fique com essa energia de estagnação, tá? Oportunidades vão vir, mas você tem que estar equilibrada ou equilibrado para sair desse sofrimento, para você conseguir, sim. Toda vez que você ficar pensando no passado, você entra em sofrimento, tá? Vai vir uma transformação muito positiva na sua vida, basta você ter sabedoria para viver a essência do amor. Vem um amor maravilhoso para a sua vida aí, tá? Vem uma situação amorosa aí que você vai realmente ficar muito bem, tá? Eu vejo aqui que você não deve se isolar para você vivenciar esse grande amor aí. É uma situação que vai trazer uma segurança para você muito forte. Vejo aqui também uma outra situação. Pessoas que foram humilhadas, que foram denegridas, eu vejo aqui a espiritualidade trazendo uma mudança brusca nisso aí, tá? Uma correção, tá? Quem te humilhou, quem fez maldade com você, vai pagar. A espiritualidade vai corrigir isso aí. Pode ter certeza, tá? Que esses erros vão ser corrigidos. A sua dignidade vai ser corrigida. Se você se sentir humilhada ou humilhado aí, vai ter justiça no seu caminho. Justiça de Pai Xangô, na carta da torre, está falando aí, tá? Pode ter certeza que aqui não tem erro. Foi humilhada ou foi humilhado, vai vir uma situação em que a pessoa vai depender de você, vai vir na sua mão, tá? Esse é o canal Enigma do Oriente. Deixe o seu nome aí para as orações, para a justiça de Pai Xangô na sua vida. Coloque o seu nome aí, tá? Se quiser uma consulta com a sua energia, o WhatsApp é o 2199-703-7548. Agradeço a todos que estão no canal. Um beijo no coração de cada um que assistiu esse vídeo.